Missão CNA Dubai, representantes de empresas brasileiras e produtores rurais já iniciaram a maratona de negócios aqui pelos Emirados Árabes Unidos. A agenda começou na Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Eu vou conversar com o Rafael Gratão, ele que é assessor técnico da CNA, que inclusive fez toda a parte de logística, escolha desses empresários e produtores rurais. Mesmo a nível de entender mais da logística dessa operação, nessa oportunidade do seminário exportando para o Oriente Médio, é importante eles verificarem quais são os pontos e as tendências também nesse sentido. Exatamente, nesse momento eles aprendem uns aspectos teóricos, digamos assim, com relação à logística, com relação a aspectos legais, comerciais, oportunidades, claro. E depois nós vamos vivenciar um pouco disso, entrar em contato com potenciais compradores, potenciais parceiros aqui em Dubai e seguimos assim até o fim. Muito obrigada. Eu conversei com o Rafael Gratão, assessor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Renata Maron, de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. We'll do us. We'll do us. Obrigado.